Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Nesta noite você vai ficar aqui no hospital, mas amanhã cedo você vai fazer vários exames pra saber como você está. O inesperado. O senhor já tem os resultados dos exames da minha mãe? Lamento que não sejam boas notícias. O que aconteceu com a minha mãe? E pode ser tarde demais. É incurável. Está falando de quanto tempo? Menos de um ano. Nesta sexta, 5h15 da tarde. Últimas semanas de O Que a Vida Me Roubou. Tchau.